Bom, hoje vamos falar sobre tecido cartilaginoso especializado, que tem como origem o tecido conjuntivo. Então, como nós sabemos, o tecido conjuntivo tem origem no folheto mesenquimal, o folheto embrionário mesenquimal. E o tecido cartilaginoso vem dessa linhagem, ou seja, a mesma célula que dá origem ao tecido conjuntivo vai dar origem ao tecido cartilaginoso, esse conjunto. Então, esse tecido conjuntivo especializado, ele é composto de células denominadas condrócitos e uma matriz extracelular altamente especializada, que a gente vai ver as características dela. Então, podemos dizer que o tecido cartilaginoso é avascular, como o tecido epitelial, quem nutre esse tecido é o tecido conjuntivo que sempre está em volta e é composto também de uma matriz extracelular, onde 95% do seu volume é de cartilagem, que é o elemento funcional do tecido. As fibras, mais a substância fundamental, forma esse gel firme rico em água. E também, dentro desse conjunto de substâncias envolvida, eu posso encontrar o grupo de glicose aminoglicanas e proteoglicanas. Então, esse tecido, ele tem a capacidade de ter flexibilidade, mas ao mesmo tempo ele também tem resistência. Isso confere uma propriedade bastante importante para a gente, que seria a função de amortecer, amortecer impacto. Além do mais, o tecido cartilaginoso, ele também serve de suporte para tecidos moles. Um dos exemplos seria a traqueia. Também, como função, o revestimento de superfícies articulares para absorção também de choques, como a gente já falou, por conta dessa mistura, né? Desse gel. E a facilitação de deslizamentos, no caso das articulações, onde a gente precisa de algo que faça com que os ossos se deslizem sem ter desgaste. No desenvolvimento fetal, a cartilagem também funciona como molde. E aí, é possível ter o que a gente chama de, nessa fase, não na fase adulta, um crescimento rápido, consistente, formando o que a gente chama de material esquelético, ou seja, é o molde para a formação dos ossos, que ocorre na fase embrionária, formando principalmente o que a gente chama de ossos longos, que vai albergar a medula. Bom, as células participantes do sistema condrogênico, embora em alguns autores não divida, assim, a questão da nomenclatura de células, mas, de forma didática, dá para a gente entender o seguinte, que tem células condrogênicas, que são originárias das células mesenquimais, elas têm uma composição fusiforme e elas são estreitas com um ou dois núcleos, muito semelhante a um fibroblasto. Embora alguns autores considerem fibroblasto e condrócito em todas as fases, em todas as células, apenas diferenciando na localização onde ela esteja, é mais didático. E em cada fase de amadurecimento existem características citomorfológicas dessas células. Logo, vem o condroblasto, que é uma célula um pouco mais madura, um pouco mais diferenciada, e que é originária das células mesenquimais também e das condrogênicas. Ela tem característica morfológica mais arredondada, e ela apresenta uma organela correspondente à síntese por secretar matriz. Então, é importante lembrar que todas as células que secretam alguma coisa, elas têm maior quantidade de organelas. Então, ela precisa de quê? De mais retículo, de mais ribossombe, mais complexo de Golgi. E aí, essas células geralmente têm núcleos grandes, têm nucleolo, que é um reforço para esse núcleo. Então, são células que estão em plena atividade, no caso, os condroblastos. Eles formam a matriz da cartilagem. E outra coisa, toda célula que você vê que tem terminação blasto, é porque vem uma célula mais madura posteriormente a ela. E no nosso caso, nós vamos ter os condrócitos. Então, essa terminação ito, condrócito, dá a informação de que essa célula chegou no seu ápice de diferenciação. Então, elas vêm lá do condroblasto e são circundados pelas lacunas. Então, essa área que você vê aqui em volta ao condrócito, é o que a gente chama de lacuna. Ele faz a manutenção da matriz, os condroblastos fazem a síntese realmente da matriz. E essas células, à medida que elas são exigidas, elas podem entrar em mitose e aumentar dentro de uma lacuna dessa quantidade de células. E isso a gente chama de grupos exogênicos. E é possível encontrar 32 células em cada grupo exogênico. Então, esses condrócitos, eles estão dentro de uma lacuna. Quando a gente faz uma preparação, como está aqui, muitas vezes essa preparação, ela retrai, a célula retrai, dá a impressão que a célula não ocupa toda a lacuna. Então, a vantagem do escondrócito é que eles vivem em uma concentração baixa, em uma tensão baixa de oxigênio. Os nutrientes, como a gente sabe, por ser avascular, eles vêm por difusão. A gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito, dando esse suporte. E, como eu falei, eles ocupam toda a lacuna. Nos preparados histológicos, devido à retração, eles aparentam ser menores. Então, aqui uma microfotografia de microscopia eletrônica, é possível ver o núcleo grande, arredondado, as células já perdendo aquele formato prolongado, das células mais primitivas, como as condrogênicas, e as mesenquimais que têm prolongamentos. Então, essa célula já vai ficando arredondada, com um formato diferente. Os núcleos não são evidentes, porque essa célula, apesar de fazer síntese, ela não tem uma exigência acima do normal. Não tem uma super exigência de síntese de material. Então, como é que se forma, como é a condrogênese, como se forma a cartelagem? A princípio, de uma forma resumida, a gente sabe, grande parte da cartelagem se origina do mesenquimais durante a condrogênese. E aí, o local de formação inicial é o que a gente chama de nódulo condrogênico, que não passa de um agregado de células mesenquimais e ectomesenquimais, que vão dar continuidade até chegar à formação da cartelagem. Logo, essas células mesenquimais, na fase embrionária, retraem os prolongamentos. Essas células aqui, com os prolongamentos, se retraem e aí elas ficam arredondadas. Esse conjunto de células começam a fazer síntese de matriz do gel da cartelagem e com isso eles se afastam. Aqui eles estão juntos, porque a gente está no centro formador de cartelagem. É possível até ver a mitose aqui nessa área. A figura mostra bem isso, mostrando a atividade de multiplicação celular. Aqui também a gente observa isso. E aí, quando se diferencia em condroblastos, há a síntese de matriz, seguido de que? De ocupação das lacunas e aí a formação dos condrócitos. Esses condrócitos podem formar grupos isógenos, que a gente já viu no slide passado, onde pode chegar até ter 32 células agrupadas. Há um crescimento que a gente classifica de intestinal e um outro tipo chamado aposicional. São os dois tipos de crescimento da cartilagem. Então, intestinal é o processo que forma uma nova cartilagem dentro de uma massa cartilaginosa existente. E o aposicional é o processo que forma uma nova cartilagem na superfície de uma cartilagem existente. Então, há dentro de uma massa cartilaginosa e na superfície de uma cartilagem existente. Vamos ver como é que isso acontece. Então, você, vendo o crescimento intestinal, acontece da seguinte maneira. Nessa primeira figura, encontra-se o condrócito dentro da lacuna e aí ele entra em mitose, se duplicando e formando os grupos isógenos. A partir daí, eles se distanciam e vão formando matriz. E aí, aumenta a cartilagem por dentro. No aposicional, as células condrogênicas, lá da região do pericôndrio, ainda vamos falar do pericôndrio, faz a diferenciação em condroblastos. Então, você começa a ter pelos condroblastos a síntese da matriz. E aí, essa síntese vai fazendo com que o crescimento aconteça por acréscimo da periferia. Então, você tem a área do pericôndrio, a área de formação de matriz e os condrócitos já maduros na área da cartilagem, que muitas vezes é chamada de área de repouso. Então, esse pericôndrio, na realidade, é uma bainha de que? De tecido conjuntivo denso não modelado, em sua maior parte, que envolve a escartilagem, exceto a fibrocartilagem e as cartilagens articulares, que são formadas pela cartilagem e a lina. Esse pericôndrio, na realidade, ele tem duas camadas, uma camada mais externa e uma camada interna. Essa externa é semelhante ao que já é o que se vê nos tecidos conjuntivos, propriamente dito. Você tem as fibras, nesse caso, o colágeno tipo 1, e tem os fibroblastos, que são os sintetizadores dessas fibras, mais vasos. O tecido cartilaginoso, aliás, o tecido conjuntivo, ele é um tecido irrigado. Então, você vai sempre encontrar vasos. Já na parte mais interna, é mais caracterizado justamente pela cartilagem. Então, o que é que você observa? Você vai encontrar células, principalmente células chondrogênicas, que vão dar origem aos chondroblastos, que, por sua vez, vão dar origem aos chondrócitos. E aí, é onde há, realmente, uma função cartilaginosa. É também a área onde se faz a nutrição da cartilagem. Aqui tem um esquema mostrando um desenho, e que é possível ver aqui, por exemplo, o fibroblasto, que já é uma célula mais conhecida dos tecidos conjuntivos, uma célula fusiforme, com núcleo fusiforme, com núcleolo. E é possível ver que essa área constitui o pericôndrio. Então, depois você vê a célula que vai tomando o formato mais arredondado, os chondroblastos, que começa a formar a área de cartilagem. Nessa área de cartilagem, é possível ver também a matriz da cartilagem formada, e a área onde tem, onde o chondrócito ocupa a lacuna, e um nome que é dado a essa região de síntese de matriz neoformada, que seria a matriz territorial. entre essas duas matrizes, eu vou encontrar a matriz interterritorial. Então, um exemplo interessante para se verificar é na traqueia. Na traqueia, eu tenho, olhando da parte de dentro da traqueia, onde a gente tem um revestimento, eu vou encontrar tecido epitelial, pseudoestratificado, ciliado, como base de todo o tecido epitelial, a gente encontra esse tecido conjuntivo, e esse tecido conjuntivo é vascularizado, é possível verificar aqui. Logo, encontramos o arcabouço formado de cartilagem alina, aqui, o escondrócito na parte central, e aqui, as células mais primitivas da cartilagem, onde a gente encontra o pericôndrio. Então, o pericôndrio na parte externa, ele tem características mais de tecido conjuntivo propriamente com os fibroblastos, e na parte mais interna, é possível encontrar as células condrogênicas, ou os condroblastos. E aí, vai se formando a matriz cartilaginosa, e depositando aqui nas lacunas, os condrócitos, onde vão fazer a manutenção dessa matriz. Então, se a gente pegar nesse corte aqui, é possível ver, essa área, ela está aderida, mas nas preparações, elas se descolam. Então, isso aqui está juntinho, é tecido conjuntivo, aqui o epitélio de revestimento, e a cartilagem e a alina. Mais para frente, a gente vai ver, em um aumento maior, o epitélio com os seus cílios, os vasos, a área de colágeno do tecido conjuntivo, até o início da cartilagem. sabe-se que você encontra o escondrócitos na cartilagem, encontra a matriz territorial, logo em volta aos escondrócitos, e a matriz interterritorial. Está ela aqui. E, para exemplificar melhor, aqui está o pericôndrio falado. Só que esse pericôndrio falado, você tem uma área de pericôndrio condrogênico, e uma área de pericôndrio fibroso. Então, é justamente aquilo que eu falei, é tecido conjuntivo nessa área. É possível ver também aqui grupos exógenos, e aqui, nesse pericônio condrogênico, a gente vai encontrar as células de formação do tecido cartilaginoso. Então, condrócitos, as células mais arredondadas com droblastos, até chegar à camada de células mais primitivas condrogênicos. Então, quais são os tipos de cartilagem? Podemos exemplificar as cartilagens pelo tipo hialina, elástica e fibrocartilagem. São esses três tipos. Os principais componentes que a gente pode considerar é que a hialina e a elástica é mais rica em colágeno tipo 2. As fibras elásticas, a cartilagem elástica tem o colágeno tipo 2, mas as fibras elásticas. E a fibrocartilagem, você tem as fibras do colágeno tipo 1, que são fibras mais resistentes. Na cartilagem hialina, é possível verificar aquela formação clássica onde a gente encontra os condrócitos, o pericôndrio, só a cartilagem hialina e elástica tem pericôndrio, a fibrocartilagem não tem, a matriz, matriz territorial recém-formada, as lacunas onde vão ser ocupadas pelos condrócitos, os grupos isógenos. E aí, quando a gente fala que o principal componente é o colágeno tipo 2, é porque na cartilagem hialina você não só tem o tipo 2, óbvio que você vai encontrar outros tipos de colágenos e outros componentes como as glicose ou minoplicanas em 9%, as glicoproteínas multiadesivas em 5%, células, água, mais 80% colágeno tipo 2. Aqui uma fotografia de microscopia eletrônica de varredura onde você vê a superfície de uma cartilagem mostrando a área de cartilagem onde tem condrócitos, grupos exógenos, pericôndrio, então a cartilagem hialina ela fornece uma superfície de baixo atrito e deslizamento então participa da lubrificação das articulações sinoviais um exemplo seria o joelho e distribui as forças aplicadas ao osso subjacente ou seja o osso que está por baixo dessa cartilagem embora sua capacidade de reparo seja limitada ou seja as cartilagens hialina na realidade elas são muito difíceis de recuperação quase zero de recuperação depende muito também da idade e do grau do desgaste que essa lesão teve isso se explica porque a velocidade de multiplicação dos condrócitos não é alta e ainda por cima a cartilagem ela é avascular o que também dificulta essa recuperação ela não exibe evidência de desgaste abrasivo em circunstâncias normais durante o tempo de vida ou seja é necessário um esforço muito grande é necessário estados patológicos para que haja um desgaste da cartilagem hialina uma exceção é a cartilagem articular que em muitos indivíduos se rompe com a idade então é uma algo que acontece muito em pessoas mais idosas então a cartilagem hialina ela tem um aspecto vítreo azulado quando a gente faz a coloração de hematoxilina e osina e ela tem flexibilidade é muito fácil de encontrar porque você encontra nas cartilagens costais na parte do esqueleto nasal na laringe traqueia nos anéis em forma de C nos brônquios nas superfícies articulares então a cartilagem hialina ela tem uma função bastante interessante que é formar moldes no crescimento de ossos na fase embrionária então você vê aqui um joelho de feto de rato sendo formado e aí você vê é o que a gente chama de uma articulação sinovial tem líquido sinovial sabemos que o fêmur tem uma área que a gente chama de epífise onde há o crescimento ósseo e aí esse é o molde de cartilagem que faz com que esse osso vá se formando e alongando então isso acontece na fase embrionária aqui também é fácil de verificar na placa epifisária onde a gente encontra o crescimento e o molde da cartilagem articular aqui seria osso e aqui seria ocupado pela medula óssea então mais outro exemplo aquele aspecto vítreo os condrócitos o pericôndrio as células mais primitivas da cartilagem e aqui uma cartilagem formada em outra perspectiva com os condrócitos grupos exógenos a cartilagem alina também ela pode sofrer processo de degeneração como a gente falou anteriormente que a gente chama de osteoartrite que é relacionada justamente ao envelhecimento e aí a frequência dessa patologia ocorre aproximadamente em uma faixa etária de 65 anos há um grau de deformidade articular uma destruição da cartilagem articular e a cura é difícil porque como eu falei há uma baixa vascularidade dessa área e a capacidade mitogênica dos condrócitos é muito reduzida o que dificulta realmente a recuperação dos condrócitos quanto a outro tipo de cartilagem a elástica também vamos encontrar como componente principal colágeno tipo 2 mas agora eu tenho fibra elástica então é justamente por conta dessa fibra elástica que esse tipo de cartilagem aumenta sua flexibilidade e aí a gente observa nesse desenho aqui que ela também tem pericôndrio e tem uma organização igual a cartilagem e a lina formada com as células que a gente viu de condrócitos porém a diferença é que agora eu tenho fibras elásticas então é similar a cartilagem e a lina há uma presença de fibra elástica na matriz ela é mais flexível do que a cartilagem e a lina e aí onde é que se encontra na epiglote na tuba auditiva no pavilhão auricular no conduto auditivo externo e algumas cartilagens menores da laringe então o pavilhão auricular é o melhor exemplo dessa cartilagem se a gente fizer uma preparação especial para a cartilagem elástica e não cora que não cora os outros componentes é possível verificar como elas estão distribuídas uma coloração muito utilizada é a ressocina fucsina e orceína então ela dá esse aspecto onde a gente verifica a cartilagem mas existem outras maneiras de coloração inclusive uma maneira bastante interessante de ver as fibras elásticas é utilizando impregnação argênica então nessa imagem aqui é possível verificar o seguinte isso é um corte de orelha de orelha de camundongo onde essa área pontilhada aqui é o epitélio cheio de folículos e são folículos pilosos a parte da cartilagem passa na parte central do material então eu tenho uma cartilagem elástica revestida de um epitélio a área queratinizada aqui mais externa o que é que acontece se a gente observar aqui vai verificar o que vai verificar novamente de uma forma mais detalhada o epitélio de revestimento pavimentoso ou escamoso queratinizado vai verificar tecido conjuntivo dando a base e os folículos pilosos logo abaixo aqui é possível já começar verificar com as linhas traçadas e quando ampliamos isso daí é possível verificar as fibras elásticas que compõem essa cartilagem então o pericôndrio e a área de tecido conjuntivo e os escondróstos que estão ocupando já que a cartilagem elástica é igual a cartilagem alina só que ela tem fibra elástica a mais e a fibra cartilagem então eu vou ter agora como principal componente o colágeno tipo 1 e aí eu não vou verificar aqui pericôndrio então há uma combinação de tecido conjuntivo regular denso e de cartilagem alina então esses condróstos também estão dispersos entre as fibras de colágeno isoladamente em fileiras e em grupos exógenos esses condróstos parecem semelhantes aos condróstos da cartilagem porém eles não têm uma quantidade consideravelmente menor de material da matriz cartilaginosa não há pericôndrio circundante como eu falei e aí onde é que eu encontro essas cartilagens eu encontro nos vertebrais na síntese pública nos discos articulares das articulações externo claviculares e temporomandibulares os meniscos da articulação do joelho o complexo de fibrocartilagem é triangular do punho e em certos locais onde os tendões se inserem nos ossos então são áreas possíveis de encontrar as fibrocartilagens está aqui o esquema você vê aqui na síntese pública e aqui nos discos intervertebrais também se a gente for dar uma olhada no material da cartilagem da fibrocartilagem é possível dividir em zonas essas zonas começam com essa zona superficial tangencial onde você vê um material fibroso distribuído como se fossem células longas achatadas depois você vai ter uma zona intermediária uma zona transicional onde é possível verificar já as células arredondadas arredondadas os condrócitos e depois a zona profunda radial as fileiras os grupos exógenos e até você chegar na parte calcificada onde lá se faz a junção com o osso subcondral então aqui está o osso esponjoso o subcondral e a fibrocartilagem fazendo essa aderência a esse osso aqui uma foto com a coloração especial para mostrar as fibras e a organização da fibrocartilagem e os condrócitos fazendo a manutenção da matriz e naquele agrupamento em fileiras típico da fibrocartilagem de uma maneira geral é possível verificar as cartilagens no corpo e aí fazendo uma visão geral de alguns pontos principais então punho nas articulações como o ombro aqui no femo sínfise pública os discos intervertebrais articulações na parte costal intercostal as cartilagens a cartilagem do nariz aqui no caso a laringe traqueia bronquios bronquíolos lá no pulmão uma alteração que pode ocorrer por exemplo nas fibrocartilagens lá nos discos intervertebrais seria a formação por exemplo de hérnia de disco onde você forma esse núcleo puposo e um grande problema dele é pressionar a inervação e provocadores então esses tratamentos são geralmente feitos com alguns anestésicos mas o mais indicado dependendo dessa pressão que essa inervação poderá sofrer o ideal é fazer remoção cirúrgica então isso é um quando se força esses discos até mesmo por questões posturais ele pode formar esse núcleo puposo e aí fazer esse tipo de compressão no nervo outro problema que a gente pode encontrar são os tumores no tecido cartilaginoso como os condros de cartilógios sarcoma então cartilagem sarcoma são tumores de origem mesenquimais de tecido conjuntivo então o que seria uma área de cartilagem organizada como a gente vem conhecendo passa a perder toda a arquitetura normal formando esses tumores esses tumores são malignos o crescimento dele é lento e ele é caracterizado pela secreção de matriz cartilaginosa então eles são seguidos de osteosarcoma que também são tumores malignos formadores de osso e esses tumores eles são mais frequentes a partir dos 45 anos de idade os locais onde eles geralmente aparecem é no esqueleto axial por exemplo nas vértebras ossos pélvicos costelas escápulas e externo e também nas metáfases das extremidades proximais dos ossos longos como por exemplo o fêmur e o úmero então raramente eles se metastizam então é um tumor um pouco indolente no seu início e aí às vezes passa desapercebido bom de cartilagem era isso que eu tinha para dizer peço a você que assistiu que não esqueça de dar um like lá no vídeo e se inscrever no meu canal que é o canal do professor Jacinto Costa lá no youtube se você não se inscreveu se inscreva e dá um cliquezinho no sinal que aí toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber o aviso eu também tenho como meios de comunicação o facebook que é a minha página professor Jacinto Costa e meu site www.jacintocosta.com.br obrigado pela atenção e espero encontrar você em outro vídeo em outra videoaula em histologia sintomatologia ou outros assuntos correlados obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto